de gente. Só pra vocês terem uma ideia, eu liguei pro Tony Ramos, liguei pro Tony Ramos, ele atendeu. Eu peguei e falei assim, oi Tony, tudo bom? Eu sou o Felipe Campos, sou jornalista, tá? Ele falou, eu te conheço. Aí ele pegou e falou, eu falei, muito obrigado, a gente sempre acha que as pessoas não conhecem a gente. É que meu é Tony Ramos, né, caramba? Aí ele pegou, eu peguei e falei assim, eu tô fazendo uma série de lives agora na pandemia e eu gostaria muito de fazer uma com você. Aí ele pegou e falou assim, eu farei com o maior prazer. A única coisa que eu vou te pedir é que você peça uma autorização pra Rede Globo, porque nós recebemos um comunicado agora que, por causa do streaming do Globoplay, a gente não pode ficar fazendo muita coisa pro YouTube. Então, ou seja, só peça isso. Se eles liberarem, ok. Ok, eu pedi autorização pra Rede Globo na época pra Mônica Albuquerque, ela liberou e aí eu fiz a live também com o Tony Ramos.